E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês Bom galera, vocês pediram e eu tô aqui pra trazer mais um vídeo de vlog pra vocês Véi, eu gostei muito do apoio de vocês, então eu decidi fazer mais vídeos desse tipo aqui pra vocês Entendeu? Tem uma galera que falou Mas por que você não faz um canal separado? Não compensa, entendeu? Vai ter vídeos de CS, a mesma coisa aqui, entendeu? Só que, às vezes a gente é bom variar, é bom trazer um conteúdo A rapaziada falou que assistiu o vídeo até o final, que gostou, que quer parte 2 E hoje galera, vou fazer também mais um vídeo aí pra vocês Só que dessa vez, rapaziada, eu postei um vídeo pra quem não viu de vlog aqui no canal Mostrando o meu trabalho, como que é pesado o trabalho, como que é o trabalho O que é o trabalho Agora... Aqui, Adriano, fecha sua foto Ontem, no último vídeo, eu tava gravando só deitado Olha lá o mercadão Pai, hoje tá lotado, pai Hoje não vai arrumar Hoje não vai... Agora é isso que ela vai Agora é isso que eu vou colocar o adesivão aqui, assim, ó Olha que faridão, hein? Olha essa boa Tô chegando no primeiro faridão, que é onde a gente para, tá ligado? Só que agora a gente vai na contramão Tentar não gravar muito Porque acaba que... Vai na contramão, pai Mas anda na contramão, tá vendo aí? Agora é isso que eu vou dar uma pintada nela Chegando rápido, velho Chegando Aparentemente não chegou ainda Então o lucro é nosso Não pode ser atropelado no vlog, né? Quase Olha, rapaziada Enchemos litro d'água já Tá ligado? Daqui modelo Três Porque hoje vai ser três pessoas rodando aí com nós Porque hoje eu já falei Hoje o negócio tá quente Porque amanhã é sábado e amanhã a gente não trabalha Sábado normalmente a gente trabalha Mas só que hoje A gente não vai trabalhar Deixa aí Água gelada, dar boa Olha, começamos com Esse é o primeiro mercado A gente passa em três mercados, entendeu? Então são três mercados puxados Esse aqui foi só pra começar Só pra sentir o gosto O caminhão tá vazio ainda Mas vocês vão ver aí Ao longo do vídeo aí que vai tá cheio Essa é a primeira remessa Primeira coisa que tem ainda Tem muito a vir, entendeu? Rapaziada Levou água nas caixas vazias que tava lá Entendeu? Mas tem um lugar pra guardar ali Coisa boba, tá ligado? Mas tem um lugar pra guardar essas caixas aqui O menino tá pegando a última compra que tem ali Mas não pega pra fazer as entregas Vou tentar mostrar uma entrega pra vocês também Entendeu? Se o que der pra gente mostrar a gente mostra Só o que der mesmo, entendeu? Por enquanto é isso, mano Não tá tendo muito Primeiro mercado concluindo Eu não vou tentar mostrar muita coisa pra vocês Porque senão Eu vou deixar o menino Você manobra lá já Só pra mostrar pra galera como é que é Pode ir, pode ir Manobra lá o caminhãozão aí Vai, tá ligado? Viu? Não vai ver Viu? Vai, vai, vai Viu? Pouco aí pra vocês Cala aí, maluco afobado, cê viu? Não olha se não, né? Fica pra trás. Isso aí. Vamos lá, então. Primeiro dia aí que eu vou... Vou mostrar um pouco pra vocês como é que é. Vocês já pegaram um pouco da rotina aí. Fica aí com o mineirinho. Fala aí, mineirinho. É nóis. Fala aí, Rafael. É o seguinte, eu volto a Alambeirá e pego umas por você agora. Então eu não vou te levar pra você, ué? É isso aí. Eu dou um molde de quebrar seu gás. Eu vou lá no mercado e pego pra você agora. Não, eu converso com o Elton lá. Beleza? É brama que cê quer, não é? É brama que cê quer? Beleza, falou. É, rapaziada. Chegamos aqui, basicamente, no último mercado pra carregar. O meu, né? Já carregou no mercado, porque eu não quis mostrar muito pra vocês. Porque senão fica meio poluído, entendeu? E eu não quero deixar essas coisas muito explícitas. Eu quero fazer uma coisa mais, né? Basicamente, esse é o último mercado. Aí, basicamente, tá aí. É isso aí, rapaziada. O caminhão já tá com uma mão. Tá daço. Espero o outro colocar. E é isso, mano. É isso. Carregar mais caixa aí. Vem o que que dá. Deixa eu abrir essa porta aqui pra vocês. Abre aqui, ó. Cê pode colocar uma presilha aqui, ó. Coloque. Que boa, pai. É isso, irmão. Rapaziada, cessamos aqui, carregamos aqui já. Não tem muita coisa mais, não, ó. O caminhão tá lotado. O caminhão tá lotado. Lá tá daço. Mas o bom é que amanhã, amanhã é fogo, feriado, então é mais tranquilo. Tá calminha. Ele tá falando que tá calminha ali, mas você vê. Hoje tá gerando. Mas só que bom que quando sai muito, na segunda viagem não sai muito depois, entendeu? Mas dá duas viagens. Uma no começo e depois nós dá mais outra, entendeu? Muito é isso. Era trechão, ó. Não entra. Olha lá, o outro. O outro foi lá na casa, caralho. Será que foca? Foca nada, hein? Vem lá, vem lá. Vem lá. Precisa de bobeira, precisa de roletes. Vamos. Vamos comprar uma coisinha mais pra cá. Vamos ver se eu... Uns gole d'água, né? Tão uns gole d'água aqui porque você tá doido. Sei lá, rapaziada. Vamos pegar a rota agora. Agora chegou a hora de pegar a rota, mano. Vai andar agora pra caramba. Entregar bastante compra, pra fazer bastante coisa. Entendeu? Então acompanha aí, deixa o like. Pode deixar com a chama. Pode pegar lá. É aqui, né? Olha aí, ó. Acredito que deu novo, olha aqui, que situação. O que que deu? Furou? Pedra do lado, olha aí, ela vazando. Furou de lado aqui? Eu acho que só se vulcanizando aí, né? Nu. Não, 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 não. Furou? É essa ruim. Aqui tem que sempre que ficar atento aqui, porque quando... Gente, você tá... Você estrava. Se não travar, vai atrasar todo mundo. Volta, né? Ah, merda. Não, deixa eu atrasar aqui de uma hora. O E-TEC é só um? Próximo é só essa. Só essas duas, né? É duas, eu acho que... Não, essa aí é da direita. Na parte daqui é a pena. Ah, tá. Então é isso, rapaziada. Não vou ficar prolongando muito o vídeo, não. Né? Entrega, basicamente, vocês já devem saber como que é. Só gravei aí pra vocês verem mais ou menos. Mas é isso aí. Agora é terminar essa rota aqui. Terminar todas essas entregas. Pra depois a gente buscar mais aí no mercado. Entendeu? Tchau.